Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Déia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um pão com farinha semolina a partir da esponja. Aí no canal eu já fiz o vídeo da esponja passo a passo e esse vídeo eu só tô dando continuidade pra vocês verem como que vocês continuam fazer os pães após a sua esponja. Só seguir a receita que não tem nenhum erro. Pega papel e caneta e anota essa receita que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se vocês tiverem interesse em adquirir a minha receita em PDF, só me chamar no WhatsApp que eu agora estou liberando as receitas num precinho acessível pra todo mundo poder ter as minhas receitas também, tá? Essa receita eu vou fazer com farinha de trigo semolina, mas se você não tiver semolina pode fazer com a farinha comum também que vai ficar super fácil. E lembrando, gente, é um pão que não vai leite e não vai margarina e não vai ovos. Então, um pão super fácil de fazer que não precisa ter complicação, tá? E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para todos. Assim, toda vez que eu gravar um novo vídeo você vai ser notificado. Na descrição do vídeo eu deixo a receita pra vocês passo a passo. deixo o link da LCA Alimentos e do Formas e Bandeja pra vocês saberem como que vocês fazem pra estar adquirindo as formas deles. Espero que vocês gostem desse vídeo. Agora, vem comigo, vamos fazer pão com farinha semolina. Olha, pessoal, eu fiz a esponja. Tenho vídeo já aí no canal ensinando a fazer essa esponja. E agora é só dar continuidade no seu pão, tá? O primeiro link que eu deixar aí na descrição é o vídeo da esponja pra vocês entenderem como que eu tenho feito. Então agora nessa esponja aqui eu só vou acrescentar o óleo, esqueci de pegar, e a farinha de trigo. Eu já separei aqui a farinha de trigo que eu tô fazendo um pão com a semolina. Então hoje eu tô usando só a semolina pra ver como que vai ser o crescimento desse pão e tô fazendo também durante o dia, tá? Agora já é nove horas da manhã, é a hora que eu vou amassar o meu pão e mostrar pra vocês como que vai ficar e quantas horas vai demorar pra crescer o pão feito a partir da esponja, tá? Vou pegar ali o óleo de soja e já mostro pra vocês. Ó, já peguei aqui o óleo de soja. Nessa esponja aqui, gente, eu coloquei um pacotinho cheio de farinha e mais um pouquinho só. Então aqui tem bem dizer três quilos ainda, tá? Vou colocar o óleo, vou pôr umas xícaras de óleo nessa massa porque essa semolina absorve mais o óleo, tá? Ela é mais seca, parecendo um fubá, ó. O óleo. Agora eu vou mexer aqui um pouco e vou começar a acrescentar farinha de trigo. Ó, que bonito que fica, gente. Na descrição do vídeo eu deixo pra vocês o link da LCA Alimentos, tá? Pra vocês saberem onde vocês encontram as farinhas de trigo, se tem na região de vocês ou se não tem. E deixo também do Formas e Bandeja pra vocês saberem como que vocês fazem pra tá comprando as formas que eu uso aqui. São maravilhosas, gente. Pra quem faz os pães pra vender, fazer os pães individual, é top, tá? Eu recomendo Formas e Bandeja com certeza. Bom, então agora é só ir colocando a farinha, mexendo aqui até dar o ponto de pôr a mão na massa. E daí coloca a mão na massa, sova ela bem sovadinha, cobre com pano e deixa crescer, tá? Lembrando que aí no canal tem o vídeo passo a passo de como fazer o fermento de litro, tá? Eu ensino a fazer o fermento na garrafa, gente. Só que quando tá calor, não faça na garrafa. Faça num pote, porque a garrafa explode, tá? Se você vai iniciar seu fermento, nunca fez ainda, me chama no WhatsApp, que eu ajudo você passo a passo do jeito mais fácil que é pra fazer agora. Esse vídeo aí tá muito antigo já. Então, às vezes a pessoa assiste aquele vídeo lá e segue certinho aquele vídeo, dá certo o fermento. Mas com o calor ele explode e faz muita bagunça e estraga as coisas. Então, me chama no WhatsApp antes de você fazer o seu fermento. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Vou ter que pegar aqui minha luva e sovar essa massa até ela ficar bem bonita. Então, olha que lindo que fica a massa feita com a farinha semolina, gente. Maravilhoso, tá? Claro que pra quem faz os pão aí pra vender, essa farinha tem um custo um pouco mais alto. Então, já não compensa. Mas eu tô fazendo hoje pra ver como que vai ser o crescimento dela agora durante o dia, tá? Eu vou pôr a minha luva e como fica cansativo sovar o pão e falar, Então, eu vou ter que só soar a massa e depois mostrar pra vocês como que ficou. Já terminei de sovar a minha massa, ó. Ela fica uma massa diferente, ela fica assim mesmo, ó. Tá vendo? Não tá dura, ó. Tá uma massa bem macia, tá? Agora eu vou cobrir ela com um pano e com um tapete de silicone e vou deixar ela crescer. Aí, assim que ela crescer, eu mostro pra vocês e falo quantas horas demorou pra crescer essa massa durante o dia. Lembrando que hoje tá frio aqui no Paraná, mas eu vou falar pra vocês o tempo certinho que a minha massa demorou. Gente, voltando pra mostrar pra vocês, ó. Depois de duas horas e meia, olha já o tamanho que tá a massa. Já cresceu bastante, então não preciso deixar ela crescer até encher a bacia. Agora eu vou dividir essa massa e já vou cilindrar os meus pães e depois eu mostro pra vocês. Gente, ó, cilindrei dois pães. Esses aqui vão ficar bem grandes, que tá com 950 gramas. Então, deu dois de 950 gramas e três de 800 gramas, tá? Vou deixar eles crescerem. Quando eles crescerem, eu falo pra vocês quantas horas demorou pra crescer. Gente, olha o tamanho que tá os dois pães que eu cilindrei primeiro, ó. Já encheu a forma. Agora eu vou levar pra assar a 160 graus de 35 a 45 minutos, tá? Vou deixar ele ficar bem moreninho. Aí eu tiro e mostro pra vocês. Lembrando que como aqui no Paraná esfriou, ficou o tempo nubrado o dia todo, demorou mais três horas pros pães crescerem. E esse é um pão feito com a farinha semolina. Oi, pessoal. Ó, vim mostrar pra vocês os meus pães depois de assado. Esses são os dois primeiros que eu acedo, esses mais branquinhos. Fiz nessa forma maior, tá? Vou deixar lá na minha página, no Facebook, a foto da forma e a medida. Foto da forma e a medida. Foto da forma e a medida. Esses dois fiz nessa forma e esses dois fiz nessa forma. Ah, Dê, mas por que que seu pão tá moreninho por cima? Porque ele tava muito branco, eu liguei o dourador, porque a gente aqui em casa gosta do pão mais moreninho, tá? Então esse eu liguei o dourador, daí ele ficou assim, bem escurinho em cima. Eu vou cortar o pão, vou mostrar pra vocês como que ficou essa massa por dentro. Ficou muito fofinho, gente. Fica muito bom os pães feitos com semolina. Bora cortar o pão pra vocês verem como que ficou a massa. Já tô ali preparando meu paquezinho da tarde pra comer com esse pão super fofinho, gente. Olha essa massa. Olha isso daqui. Ó. Gente, esse pão fica uma delícia. Uma delícia. Muito lindo e muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão adorar o resultado desse pão. Galera, curte o vídeo aí, compartilha. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp ou deixar sua mensagem aí que eu vou responder assim que possível. Lembrando que agora eu só vou estar atendendo vocês também lá na minha página no Facebook que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha página pra vocês entrarem. E é lá que eu vou deixar a farinha, a marca da farinha certinho e a medida das três formas, tá? Vou deixar lá na página. Então, entra lá na minha página pra você dar uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.